Olá, sou Fabiane Borges, doutora em Psicologia Clínica, pesquisadora de Arte e Ciência pela USP, Universidade de São Paulo, e criadora do PsicSpace, junto com Marcela Tchau. O PsicSpace é um laboratório de produção de ferramentas criativas voltado para nos ajudar a enfrentar os desafios desse mundo contemporâneo em vertiginosa transformação. O PsicSpace utiliza propostas artísticas inovadoras misturadas a técnicas de psicologia de grupo. A gente, com essas técnicas, a gente trabalha questões de máxima urgência e importância, como questões de mudanças climáticas, avanço tecnológico exponencial, expansão humana para novos territórios do oceano, do sistema solar, insegurança no trabalho, insegurança afetiva, insegurança nas relações, entre outras coisas. O PsicSpace, então, oferece grupos terapêuticos voltados para a renovação imaginária acerca do futuro e também para a produção de novas coletividades, construção de novas comunidades, enfim. Então, eu estou aqui para convidar vocês para esses grupos terapêuticos. A gente oferece também grupos de terapia individual. A diferença entre um grupo terapêutico de grupo é que a gente tem mais capacidade de desenvolvimento de habilidades sociais entre as terapias de grupo, né? Escuta, empatia, ampliando o nosso território afetivo, nosso repertório emocional. A gente se compreende mais a partir da experiência dos outros e também é muito legal para formar novas amizades. Então, eu quero convidar vocês para esses dois primeiros grupos que a gente está oferecendo. Um é voltado só para mulheres, que é onde a gente vai passar por questões que são desafiantes e extremamente impactantes na vida das mulheres, né? Sofrimento por causa do envelhecimento, sofrimento amoroso, abandono afetivo, relações familiares, inscrição da sua voz no mundo, né? Na vida do trabalho. Enfim, nós vamos passar por essas coisas de autoestima e tal. E no grupo misto, que é para todo mundo que quiser participar, a gente vai estar trabalhando mais especificamente mudanças climáticas, adaptação psicológica, né? Adaptação climática, ansiedade, angústia climática, depressão ambiental, enfim. E vamos estar trabalhando também com coisas voltadas para fanatismo religioso e político, né? Momentos de radicalismo, como é que a gente se comporta, como é que a gente consegue crescer e ampliar a nossa visão para além das brigas familiares e, enfim, entre amigos. Então, esses dois grupos, eles vão ser permeados por algumas técnicas do ritual do It Yourself, que eu já venho desenvolvendo aí há uns 15 anos, performance autobiográfica, ficção científica e especulativa, sessões de psicodrama, esquizodrama, algumas técnicas de palhaçaria. Então, nesse amálgama, nessa compostagem, a gente vai estar trabalhando também na formação de três redes. Rede de cérebros, rede afetiva e rede de inconscientes, buscando sempre a escuta de si, do grupo e do mundo. Vem fazer parte dos nossos grupos terapêuticos, vem para o mundo do PsicSpace, o site é esse mesmo, psic.space, você pode ir no site para saber mais sobre os nossos grupos e se inscrever, ou, se não, você vai aí no Saiba Mais. Se inscreve, estou te esperando, vem para os grupos.